Fala pessoal, e aí como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus Eu estou bem graças a Deus, já melhorei praticamente 100% da minha gripe E eu vim hoje pessoal aqui na Havan, a Havanjou Pessoa Porque eu vou mostrar aqui como é que está a loja Dois meses depois da inauguração Vou passar o barulho ali do carro Da última vez que eu vim foi na inauguração da loja Vocês aí que é inscrito, me acompanha, viu Como que eu fiz a cobertura aqui da inauguração E eu vou ver aqui se mudou alguma coisa De cara, já tem uma mudança aqui Quando eu vim no dia da inauguração ainda não tinham colocado a estátua da liberdade E eu prometi voltar aqui, quando ela fosse instalada Para mostrar para vocês aqui um pouco Vamos ver se tem alguma promoção hoje Para quem é aqui da região, já quiser aproveitar e comprar Se você não for inscrito ainda no canal Pessoal, pessoal, se inscreve, me ajuda aí com o canal Deixa o like Compartilha esse vídeo com outros amigos aí E bora lá para o vídeo Virei a câmera aqui, pessoal, para mostrar para vocês Olha, essa é a frente aqui da loja Conta com esse amplo estacionamento aqui para veículos Além desse espaço que está aqui, esses carros Debaixo da loja também é um local de estacionamento Ela é em um primeiro andar Ali, ó, aqui, ó É uma escada rolante que a gente sobe para ter acesso à loja Eu sempre mostro, pessoal, aqui a melhor localização Nas lojas que eu vou Para vocês terem mais ou menos uma ideia Se alguém quiser aqui visitar Terem mais ou menos uma ideia de onde fica localizada, né? Deixa eu tentar aqui uma explicação melhor para vocês Essa rua, essa via aqui É que vai em direção ali à Avenida Hilton Souto Maior Direção também ali por baixo do viaduto É o bairro do Cristo, a Ceasa, né? E outros bairros Essa que passa por cima do viaduto é a BR-230 Ali vai sentido Cabedelo Bem ali também próximo fica a UNIP Que é um grande centro universitário aqui em João Pessoa É bem fácil de localizar aqui Fica localizado no bairro do José Américo Bem fácil mesmo Chegou no... Entrou na Avenida Hilton Souto Maior Só é dobrar a esquerda Você já vai estar vendo a estátua aqui da Havan Vou mostrar ela aqui agora para vocês Que da última vez que eu vim, no dia da inauguração Ela ainda não estava instalada, né? Mas já está colocada aqui, ó Na loja Ela é bem alta, pessoal Bem alta mesmo Às vezes eu venho ali do bairro do Cristo Às vezes quando eu venho do sítio, pela BR Eu já vejo ela de longe Olha aí, ó E agora a gente vai em direção à loja, né? Vamos ver lá se tem alguma promoção Se chegou mais produtos Vou lá mostrar para vocês Pessoal, como eu tenho falado para vocês Ali embaixo da loja Fica o estacionamento Aqui é a porta de entrada Que dá acesso à loja Vou aqui Entrar para a gente ver se tem alguma oferta Novos produtos Logo aqui na entrada a gente já vê a praça de alimentação A gente vai subir aqui E a loja fica ali no Primeiro andar A loja é grande, né? Bem bonita Chegamos aqui, pessoal Agora a gente vai ver agora Os produtos que tem Se mudou muita coisa Olha o interior aqui da loja Como é bonito Eu vou logo para esse lado aqui Que é o lado que eu mais gosto É mais de utensílios, ó Olha ali o preço Jogo de copos Tem de dois modelos Esse aqui, ó De 300ml Ele está até bonito Tá 19,99 o preço Tem mais opções aqui Gente, eu acho esses aqui muito bonitos Esse aqui, ó Bem lindo mesmo Olha ali o preço dele Tem nesse modelo aqui Ele é como se fosse oval Ó E tem esse aqui, ó Bonito demais Esse aqui, ó Esse aqui já é outro preço Ou ele estava em promoção mesmo Que era de 54,99 por 34,99 Aí tem outros modelos aqui de copos Olha aqui, esse aqui, ó São produtos, pessoal Eu percebi Que são produtos de excelente qualidade Olha isso aqui como é belo Esse aqui, não Ele vem na caixinha fechada Mas já dá para ver Mais ou menos o modelo Mais vidros aqui, ó Os copinhos Tem taça também Gente, olha só isso Fiz elas aqui de vidro, olha Tá 19,99 Gente, ela é muito bonita, ó Por dentro Esse Essa modelagem aqui, ó Bem bonita Esse aqui, ó Que perfeição Alguns produtos realmente, pessoal Algumas pessoas falaram É bastante caro Mas A gente também Muitas das vezes Tem que ver a qualidade do produto E eu achei excelente Eu comprei da última vez Aqui uma travessa de De vidro E foi excelente Eu já usei ela, inclusive Olha, esse conjunto aqui De De jarra com copos Bem bonita São produtos que Eu, como gosto bastante De pesquisar Eu não tinha visto tanto Em outras lojas São bonitos Eu não A gente não tem como negar São bonitos São bem feitos E são de Boa qualidade Ó Vale ficar As As xícaras Canecas Olha Cada uma mais linda Do que a outra Mais modelos Aqui E uma infinidade Infinidade de cores Cores Modelos Tamanhos Olha Esse aqui Como é diferente Tem mais aqui Essa branquinha Aqui tem mais outra Parte de Utensílios de casa Conchas Tem de plástico E tem de um aço Eu acho tudo isso muito bonito Lindo demais Se eu pudesse Eu comprava E enfeitava a casa Com Com Esses utensílios Essas panelas Eu acho bonito demais Vou mostrar pra vocês Aqui Uma que tem de alumínio Que eu já vi de longe Ó Olha Essa saladeira Aqui Que linda Os corredores Tem um menorzinho Tá vendo? Mais utensílios Aqui A ponta tigela Como é de fazer bolo Antiaderente Olha Essas jarras aqui Que linda Dessa aqui Eu acredito Que eu já vi dela Na casa Tudo Já vi dela Em outras lojas Já Tem aquela ali Na cor mais forte Tem um tamanho maior Bem bonita E olha Essas boleiras Aqui Que coisa mais linda Eu vou passando O celular Gente Aí vocês vão vendo Aí o preço Tá? O preço De cada item Olha as caixas Organizadoras Que tem aqui Também Deixa eu ver Aqui o preço Essa aqui Tá R$79,90 Porque varia De preço De acordo Com o tamanho Essa menorzinha R$30,00 E tem de algumas cores Aqui Preta É aquele rosinho Ali mais fraquinho Essa gaveteira Aqui R$189,99 Esse corredor Aqui É cheio Dessas caixas Organizadoras A Havan Também trabalha Com a Com a Cama, mesa e banho Aqui já tem Algumas opções Tá bonito Essas cortinas Esse corredor É mais pra cama Mesa e banho Promoção Vamos deixar a gente Vê aqui Cortina R$2,80 Por R$2,30 R$69,99 Cortina rústica R$99,95 Esse daqui É o valor Pra parcelar Olha aqui Esses aqui Estão remarcados São com Outros preços Olha Tem essa aqui Também E algumas cores Disponíveis Aqui tem as mantas Para sofá Olha que bonito Papel de parede Também tem aqui Várias opções Várias estampas Deixa eu ver aqui O preço do Mop O preço do Mop Tá R$69,99 Aqui do outro lado Aqui do outro lado Pessoal Fica o setor de vestuário Adulto Infantil Masculino Feminino Moda íntima Ali na frente Tem mais Tem os provadores Seguindo aqui Pessoal Estou indo ali Em direção Aos Móveis E elétrons Deixa eu só Dar uma paradinha Aqui Deixa eu ver O preço Dos edredons Gente Da última vez Que eu vim No dia da inauguração Eu comprei um edredon Desse Eu vou ver Se eu encontro Aqui o preço Que da última vez Que eu vim E comprei Ele estava R$50 Deixa eu ver Se eu encontro Aqui o preço Dele Para mostrar Olha Ainda está R$50 R$49,99 Gente Eles são bons Ele Caiu super bem Lá na minha Na cama Ele é um ótimo Cobertor também Tem várias Estampas Várias Estampas E eu gostei Pelo menos Dele eu gostei Olha aqui Como tem Esses aqui Bem bonitos Também Esse aqui É R$59,99 E tem aqui Os mais Maiores E um pouco Mais caros Esse aqui É R$139,99 Olha Ali também Tem os Edradões Infantis Está R$49,99 Esse aqui É o Tamanho dele E tem Muitas cores Bonitas Essas cores De Infantis De bebê São sempre Muito bonitas Esse eu acho lindo Também tem aqui Para as Gestantes Que tem Espera aí De beber Tem banheira Tem roupinhas Também Roupinhas aqui A minha sogra Estava até falando De ver uma Dessa aqui Só que era A banheira Isso aqui é um Trocador Mas vem com a banheira Banheira com trocador R$329,99 Carrinho Eu vou ali no setor De móveis e elétricos Para ver se tem Alguma promoção Deixa eu ver aqui O preço desse Ventilador Não tem aqui Mas eu vou ver se Encontra por aqui Tem esse Ventilador Britânia Aqui R$299,90 Ventilador Tem ficado Bem caro Encontrei O preço Desse E esse aqui Está R$199,99 Que é esse aqui Tem uns brinquedos Aqui Para a criançada Deixa eu ir aqui No setor De elétricos Para ver se tem Alguma Etiqueta Aqui em destaque Para ver se tem Promoção Olha que lindo Esse liquidificador Da Armas São bastante Lindo R$279,90 Esse aqui O preço De elétricos Aqui está Acima da média Como eu Só costumo Ver também Em outras lojas Aí eu sei O preço De alguns Alguns produtos Eu sei Gente Olha a batedeira Que eu tinha Ficado apaixonada Da primeira vez Que eu vim aqui Essa batedeira É linda demais Tem a bacinha E tem a preta Só que essa É outra marca O segundo aqui Ali tem as pipoqueiras Olha aqui Micro-ondas 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 Aumentou bastante E não Não está baixando Não Viu R$2749,90 Olha aqui Outros modelos E bem mais caros Um fogão aqui Deixa eu ver aqui Assim o preço Assim o preço Olha o forninho elétrico É pessoal Pelo que eu percebi Os produtos Ainda estão Na Na mesma média De preço Do dia Da inauguração Não vi Nenhuma promoção Assim Tão em destaque Mas a loja É completa De Eletros Vestuário Utensilhos Para o lar Bem completa mesmo Bem bonita a loja Olha aí Vou até ali No setor de brinquedos Que tem também aqui Para a criançada E no caso De brinquedos Até da primeira vez Que eu vim Tinha bastante Brinquedos Em promoção Com preços De Eu não lembro Mas eu acredito Que era a partir De R$9,99 Tinha brinquedo A criançada Fica Louca Aqui Olha quanta infinidade Aqui Tem bastante Criança Aqui Escolhendo Ali O pessoal Está mais Concentrado No setor De Pelúcia E é isso aí Pessoal Ali Eu estou Voltando Estou chegando No setor De vestuário Novamente Essa é a parte Que é mais Infantil E mais para lá Fica masculino Feminino Adulto Pessoal Esse foi o vídeo De hoje Vim aqui mostrar Para vocês Algum Alguns dos produtos Da Havan Como é que está Depois de Dois meses Instalados Aqui em João Pessoa Espero que tenham Gostado do vídeo Se ficou até aqui Pessoal Não esquece De deixar o like Compartilhe esse vídeo Para que outras pessoas Vejam E até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço a todos